MÚSICA MÚSICA Por todos o povo cantou Uma caixa se abriu Que o amor vai o conquistar MÚSICA MÚSICA Elevação das estrelas ao espaço do meu coração Seus Universo Pai de Criação Vidro brilhante quebra com tantas recordações Filhos do planeta diamante Dedos de ajo O homem no seu esplendor Divino poder amor Aún no seu Oh 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 O céu é voz de todos Certo dia a casa Vamos Todos voltar O céu é voz de todos Certo dia a casa Vamos Todos voltar O céu é voz de todos Certo dia a casa Vamos Todos voltar Vamos Todos voltar O céu é a sua